O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? É galera, eu vivo falando aqui pra vocês. Karma é foda, karma é uma coisa complicada, karma vem a cavalo. O karma nunca falha, ele pode até tardar, mas ele nunca. Falha. É exatamente o que tá acontecendo agora com o Google Stadia. Lembra que eles prometeram um monte de coisas no lançamento e não entregaram nada? Lembra que eles prometeram diversos tipos de serviços e diversas features e não entregaram nada? Lembra que eles deram pra galera aí que pagou pela assinatura um serviço porco? Diversas qualidades que foram prometidas com 4K60 que não estavam presentes? E é claro, literalmente mentiram na nossa cara desde o primeiro momento, tratando o consumidor dessa maneira e ainda cobrando caríssimo por serviço porco que tava sendo feito? Pois bem, o karma tá cobrando e agora é oficial galera. O Google Stadia fechou seus estúdios de games e agora uma das suas diretoras já tá... Como é que é? Fugiu do barco que tá sendo naufragado. Já pediu arrego e já foi embora também. A galera que falou com vocês é o Lion da Central e agora é o Watch e a gente traz pra vocês essas notícias, né? Que é o início do fim do Google Stadia, né? O Google Stadia oficialmente tá morrendo, né? Tá chegando ao seu fim e agora nem estúdio mais os que ela tem, cara. Olha só o nível. É... Eu só posso dizer que se surpreende alguém, eu não. Eu fico zero surpreso com uma notícia dessas. Já esperava faz tempo, inclusive. Então olha, antes de você conhecer os detalhes dessa história, eu só convido você que tá assistindo esse vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clique no sininho pra não perder nada. É, consumidor cobra, né? A concorrência passa por cima. O que a gente vê aí é empresas muito melhores, com propostas de marketing e estratégias extremamente mais competentes que o Stadia, e ele ficou pra trás. E aí quando você não tem dinheiro, o que você faz? Você começa a se livrar das coisas. E é o que o Stadia tá tentando fazer. Se livrando enquanto é tempo. Porque o Google já é conhecido por se livrar de projetos falidos, né? E o Google Stadia era só questão de tempo e a gente tá vendo acontecer agora o começo. Exato. O que mais tem por aí é projetos que o Google abandonou. E a gente sempre trouxe pra vocês, né? Um website que mostrava uma lista de projetos que o Google já matou. Tinha umas 200? Longa. Nossa, era uma lista gigantesca, lembra? Era uma coisa enorme. E aí o que acontece? A gente... A gente que acompanha, né? As notícias do mundo dos games há muito tempo. A gente vê isso e, cara, a gente já tá falando pra vocês há muito tempo. Mano, isso daqui ia acontecer, né? Desde quando que a gente tá anunciando que isso ia acontecer? Desde o começo, né, mano? Desde o lançamento. Desde o primeiro dia que o Stadia foi lançado e a gente trouxe pra vocês novidades falando que tinha um monte de coisa faltando, que os caras mentiram que o serviço era porco. A gente falou, mano, que não ia muito pra frente. Lembra que 4 meses ou 5 meses após o lançamento, apenas 450 mil pessoas tinham baixado o aplicativo pra testar o Stadia. Você tem noção disso? Uma plataforma nova com meio ano de vida com 400 pessoas usando? É lógico que não tava muito bem, né? E olha que eles ainda estavam distribuindo código por aquela coisa. Tipo, ah, você tá assinando Stadia? Então você pode ganhar uma aqui também pro seu amigo. Aí tinha a galera que foi lá e baixou em múltiplos telefones, porque às vezes o telefone que ele tava tentando acessar não ia. E tinha a galera ainda que, como você falou, tava recebendo de graça, porque teve uma época desesperada que o Google ainda liberou o Stadia de graça pra todo mundo testar. Então assim, mesmo com o serviço de graça, ninguém quis testar. E o resultado a gente tá vendo agora, né? Então, galera, como você provavelmente já sabe, o Google Stadia tinha pelo menos 2 a 3 estúdios internos focados em desenvolver games exclusivos. Acredite ou não, existe exclusivo de Google Stadia, né? Você para pra pensar que essa é a plataforma menos popular da atualidade, menos jogada, uma das mais criticadas, e aí os caras lançam jogo exclusivo. Cara, ninguém jogou jogos exclusivos do Stadia. E aí o que acontece? Os caras tão com 2, 3 estúdios, tão tentando produzir alguma coisa pra justificar a assinatura do Google Stadia, e aí eles se deparam com o quê? Com essa parede de tijolos que eles dão de cara a 300 por hora, que foi 2020. E ficou no mês de 2021, que é o quê? Ninguém assinando o Google Stadia. Todo mundo em casa e ninguém usando o Stadia. Ninguém falando do Stadia. Todo mundo o quê? Brigando pra comprar a PlayStation 5, literalmente metendo a porrada pra comprar um Xbox Series X. Então, tipo, o Google Stadia ficou totalmente de lado. E como a gente falou, o prejuízo, né, que se chama, né, a concorrência que estrala, e aí, na perda de dinheiro, eles começam a cortar gastos. E é exatamente o que aconteceu aqui. De acordo com o website Kotaku, foi reportado que o Google Stadia fechou os seus estúdios internos de desenvolvimento de games, e agora ele vai passar por uma reestruturação de negócios, focando em parceria com publishers pro serviço de streaming de jogos. Em outras palavras, acabou o sonho, acabou a ideia de fazer jogo exclusivo, agora a gente simplesmente vai fechar só parceria com o Ubisoft, EA, Activision, e a gente vai focar em trazer esses games pra cá e fazer eles rodarem como eles deveriam. Porque, como a gente falou, né, desde o Day One, os caras prometeram 4K60 quadro, né, porque, porra, você tá streamando diretamente com o servidor do Google, é pra ser a coisa mais potente, e tava rodando 1080. Então, já era esperado, tá ligado? Eu acho que, na verdade, isso aqui é uma decisão necessária, porque como que você quer trazer algo a mais, que no caso são exclusivos, sendo que você não consegue fazer o básico, que é rodar o third party, que é rodar os jogos de outra empresa. Então, né? Eu só acho que é meio burrice, porque, olha só, qual que é a mensagem que você passa pro seu público fazendo isso agora? Eles deletaram todos os estúdios que eles tinham, o chefe deles vazou, e aí qual que é a mensagem que você passa? Cara, a gente tá se ferrando, a gente tá matando a porra do serviço. É isso que eles tão passando. Porque, querendo ou não, a única coisa que poderia salvar o stage ainda era exclusivos. Se eu não me engano, tinha aquele Guilty, que lembra que tinha o design parecendo os filmes da Pixar? E a gente falou, porra, que jogo bonitinho e tal. Porra, legal se tivesse em todas as plataformas, mas era exclusivo de Stadia, o jogo mais exclusivo do mundo, porque além de ser do Stadia, você só podia jogar em alguns países, por exemplo. Então, era a única justificativa pra você ter um Stadia, era se tivesse jogos bons exclusivos. E eles matando isso, quem que vai querer jogar um, sei lá, Far Cry 6 no Stadia? Sendo que você pode comprar na Uplay, você pode comprar, não sei se vai sair na Steam, mas você compra no PC, você pode comprar no Xbox, no Playstation, e além disso, se você ainda quiser a opção de streaming, você pode usar o xCloud, o xCloud não, desculpa, o NVIDIA GeForce Now, que inclusive ele usa a biblioteca sua do PC pra poder rodar o jogo. Então, o Stadia é a pior estratégia de todas, em todos os sentidos. Você falou aí, performance, ele é horrível. Tem plataformas melhores. Você pega a questão de compra de jogos, você tem que comprar no Stadia pra poder ter acesso. Ao invés dos caras, desde o primeiro minuto, assim, ter uma estratégia de criar uma plataforma como uma Netflix, com um catálogo de jogos que seria o correto, porque eles saíram na frente. Quem foi o primeiro a falar disso? Stadia. Todo mundo tava de olhos pra eles. E os caras cagaram na hora, velho. Aí chegou depois o xCloud e falou, então, vai tá no Game Pass. Sabe os 300 jogos que tão no Game Pass aqui? Então vai rodar no xCloud pra você aqui, só com assinatura. De 30, 40 reais por mês. Qual que é mais vantajoso? Você assinar o xCloud, jogar um GeForce Now comprando um jogo numa promoção na Steam, ou pagar 250 reais, 300 reais num jogo do Stadia e ter que ficar limitado a sua internet. E ainda com problema de performance. Cara, pra mim foi uma decisão, assim, burríssima deles. Eles tão passando uma mensagem horrível. É, mas é aquela coisa, cara. Quem acompanha o mundo dos games, quem tava acompanhando a situação do Stadia, sabia que era só uma questão de tempo até o navio começar a naufragar. E é o que tá acontecendo agora. Como você falou, é o pior serviço em questão de ideia do mercado inteiro. Porra, você tem que pagar assinatura, aí você tem que pagar pelo jogo, aí você tem que pagar... Você paga por tudo. Paga internet. Porra, mano, no NVIDIA GeForce Now você não paga nada. No Xbox você vai lá pagar uma assinatura pra ter todo o Game Pass e ainda poder jogar pro streaming. O Playstation também, você paga pra ter assinatura dos jogos e poder jogar em streaming. Porra, cara, é o mais caro e o mais ruim. Não tem lógica, não tem lógica mesmo. E agora os caras vão tentar consertar a cagada, mas acho que já tá tarde demais. Apesar de ser a decisão correta, ao meu ver, estrategicamente falando, focar nos trade parties, porra, cara, já tá muito tarde, né? Você já devia até consertar isso desde o começo, né? Em informações do próprio blog do Google, né? É dito que, abre aspas, Em 2021 nós vamos expandir nossos esforços para ajudar desenvolvedores e publishers a tomar vantagem da tecnologia da nossa plataforma e trazer games diretamente aos seus jogadores. Disse o executivo Phil Harrison. Ele também diz que, abre aspas, Acreditamos que este é o melhor caminho para transformar o Steiria em um negócio sustentável e de longo prazo que ajude a crescer a indústria. Mas vamos falar a realidade, vocês não estão ajudando porra nenhuma, né? Pelo menos eu não consigo ver uma situação em que o Steiria ajuda a impulsionar o mundo dos games pra frente. A única coisa que eles ajudaram foi colocando a ideia do streaming, porque eles, né, começaram com essa ideia e acabou talvez puxando as outras empresas. Porque a maneira que você adquire o serviço não puxa pra frente, é só a careira mesmo. O serviço em si é ruim, exclusivo não tem, porra, cara, é um fracasso, é um fracasso. E de acordo com a reportagem de Stephen Turillo, existem rumores também de uma mudança que já pairavam há pelo menos uma semana que ele já estava falando disso. A empresa confirmou que vai fechar dois estúdios da divisão Steiria Games and Entertainment em Los Angeles e também em Montreal. O que, de acordo com a Kotaku, deve acabar aí com a carreira de pelo menos 150 desenvolvedores de games, ou pelo menos mandar esses desenvolvedores pra outras funções em outros lugares. É dito no blog também que, durante os próximos meses, a maioria da equipe do Steiria Games and Entertainment seguirá para outros papéis. Temos o compromisso de trabalhar com essa equipe talentosa para encontrar novos cargos e dar apoio a eles. Ou seja, os caras vão lá, pegam um monte de estúdios, deixam 150 desenvolvedores pra agora arregar, né, pedir arrego e botar os caras pra trabalhar o quê? Com adaptador de software, com compatibilidade. Porra, mano, os caras estão lá pra criar game, não pra adaptar. É triste. Se eu não me engano, esses estúdios foram criados e nenhum jogo foi feito, né. Então, eles não conseguiram terminar nenhum projeto. A gente nunca viu um jogo deles, né. O Guild, se eu não me engano, ele saiu logo no começo do stage e era de outro estúdio, né. Não era desses que eles criaram. Então, porra, triste demais. Os caras não conseguiram nem mostrar o trabalho deles. Os caras teve pelo menos dois ou três estúdios e não lançaram nenhum jogo de Afora Falência. Que história doida. Que história bizarra, cara. Só o Google mesmo, né. E olha só, a gente tem a Jade Raymond. Ela que é responsável pelo setor criativo do Google Stadia. E ela era uma chefona da EA e da Ubisoft. Inclusive, ela ajudou na criação de Assassin's Creed. E ela recentemente também anunciou que tá deixando a companhia. Abandonou o Google Stadia. Então, porra, mano. Estúdio fechado. Os caras com pouca grana. A chefona criativa, que era veterana, abandonou a companhia. É o fim, cara. O Google Stadia oficialmente tá morrendo. E escreva as palavras. É só questão de tempo. É só questão de meses ou alguns poucos anos. Até eles encerrarem os serviços por completo, cara. Valeu pela grana. Valeu pelo teste aí. Mas deixa quieto. Vamos deixar pra quem sabe fazer. E vai ser o quê? A briga de novo pelo mundo dos games. Voltando pra Sony e pra Microsoft. Porque só as duas conseguem fazer pelo menos um mercado de games decente em questão de... De diferentes jogos, cara. Em questão de plataforma. Porque, porra, o que o Stadia fez aqui foi uma vergonha. Sim, vamos ver a Amazon com o Luna, né? Talvez, quem sabe, ela entra na briga. Pode ser. Vamos ver. Porque o Google não deu. E, sinceramente, eu não fico triste. Porque os caras fizeram muita mentira, cara. Muita mentira. Tem gente que defende o Stadia até hoje. Mas eu não consigo defender, não. E olha, pra finalizar. Na matéria da Kotaku, uma pessoa entrevistada que não quis se identificar. Soltou aqui uma frase maravilhosa. Comparando essa situação com reportagens da Amazon Game Studios. Que também tá uma porcaria lá. Também tá só uma lixeira pegando fogo. E olha só que incrível comentário. Abre aspas. Google era um lugar terrível para se fazer jogos. Imagina a Amazon, só que sem recursos. Meu amigo, olha o naipe da comparação. Então, assim. Se tá difícil pra galera da Amazon, que tá botando o jogo que tinha sido lançado de volta em beta. Imagina a galera do Google. Os caras não tinham nada. Esqueci o nome do jogo agora. Mas era aquele jogo bem genérico, né? Era um jogo genérico que tinha sido lançado aí dois meses depois, um mês depois. Os caras voltaram pro beta, velho. Era isso que tá rolando. E aí fechou. Se isso era o jogo da Amazon, imagine como é que era no Google. Mano, que horror. Que horror. Pelo menos o pesadelo tá acabando. Porque os caras tão fechando o estúdio. É aquele pensamento da empresa, né? É sempre querendo lucro. E se o negócio não tá dando lucro, eles vão lá e fecham. É o que tá acontecendo com o Google. Então, se você acha que a chance do Google fechar o Stadia por completo, encerrar as atividades, é pequena? Na verdade, não é. É gigante. E seria a primeira vez que, sei lá, porque eles tão vendendo jogos. Então, cara, quem comprou o jogo vai perder acesso, velho. Como é que faz? Eles vão dar reembolso? Vão fazer o quê? Reembolso. Se você comprou, sei lá, 10 jogos no Stadia. 300 conto cada um. Cara, e essa grana? Como é que faz depois do servidor fechar? Se acabar tudo. Ah, meu amigo. Como é que é? Ah, doado, doado, cada um no seu quadrado. O problema é teu, meu amigo. Você pagou, agora... E eu entendo que, às vezes, não é nem maldade do Google. Eu acho que o Google não virou e falou, pô, vamos fazer um serviço bem porco, ganhar a grana da galera e depois ir embora. Eles tentaram. Eles tentaram, mas, porra, já era. E pode ter certeza. Quem pagou, não vai ter reembolso. Você foi lá, pagou, aproveitou o que tinha pra aproveitar. E fim de papo. Acabou, é o fim do Stadia, cara. Era o fim do Stadia. De qualquer maneira, agora que vocês estão cientes, né, sobre essas novidades da plataforma do Google, pergunto pra vocês. O que vocês me dizem disso tudo? Já vai tarde ou vocês esperam que eles se reergam? Você acredita que isso daqui é só um... um obstáculo na história do Google Stadia? E isso daqui realmente é o começo do fim, que nem a gente tá pensando aqui? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o White, o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.